E o Ministério das Comunicações inaugurou no Amazonas a primeira antena de internet via satélite de baixa órbita. Tecnologia americana capaz de conectar pessoas em regiões remotas. Três escolas estaduais participam do projeto piloto. Depois de uma hora de lancha rápida sobre o rio Amazonas, chegamos à comunidade do Gurupá, no Careiro da Várzea. O caminho de tábuas leva à escola Antônio Ferreira Guedes, um prédio construído na imensidão da várzea amazônica para receber crianças e jovens que chegam a percorrer até três horas de barco diariamente para estudar. Foi um dia especial para eles. O ministro das comunicações visitou o colégio para inaugurar o sistema Starlink, tecnologia que leva internet de qualidade para locais onde as operadoras convencionais não conseguem chegar. Foi uma doação da Starlink. Eles fizeram o Gateway lá em Manaus, que é a porta de entrada, e fizeram uma doação para três escolas para fazer o teste. E essa escola é uma delas. E a gente está com uma velocidade maior do que o 4G. A Starlink é uma empresa do grupo SpaceX, empresa de foguetes que leva para o espaço satélites capazes de enviar sinal de internet para quase todos os cantos do mundo. A representante da empresa americana fez uma videochamada com o Elon Musk, CEO da companhia, dono também da empresa Tesla. O Gateway, a porta de entrada que foi instalada em Manaus, custa um bilhão e meio de dólares. Então, foi investido quase 10 bilhões de reais para que pudesse estar conectada essa escola. Com a internet, veio junto um laboratório de informática. Equipamentos eletrônicos que iam parar no lixo foram transformados em novas máquinas. Agora, 10 computadores servem à comunidade escolar. Fazendo parte agora do programa de computadores para a inclusão do Ministério da Comunicação, a gente recebe o desfazimento de órgão público para poder fazer o reaproveitamento desses materiais. Além também do descarte das empresas e da descarte das pessoas físicas. A secretária de educação do Amazonas explicou que todos os municípios do estado têm internet, mas a qualidade do sinal nem sempre é boa, principalmente nas comunidades. A escola já tinha um sinal, mas um sinal que realmente não atendia as necessidades que nós gostaríamos. O Renan que o diga, ele é o único youtuber da escola. Conta que levava em média duas horas para postar um vídeo. Agora, sonha mais alto. Agora, o futuro do YouTube vai ser, está garantido já o meu sucesso agora, que agora vai ajudar bastante agora isso aí. E aí Obrigado.